O Jacaré do Patins surgiu... Surgiu em São Paulo. Fui junto com um grupo de funk fazer uma apresentação. Aí passou um produtor. Ele chegou perto de mim e falou você dança muito bem de patins, faz uma alta performance. Por que você não dá um nome artístico pra você? Eu nunca tive um nome artístico. É muito legal. Aí passei uma fase difícil de ficar desempregado. Daí eu comecei a vir pro Largo da Carioca, da Uruguaiana, pra arrumar moeda dançando de patins. E a coisa foi enfervendo. Porque o público gosta de ver coisa assim, diferente, nova, pra frente, empenho, né? Se me deram a oportunidade de ir do Rio a São Paulo pra entrar pro Guinness Book pro primeiro cara que anda de patins de Rio a São Paulo, eu acho que vai ser uma coisa maravilhosa e vai ficar na mídia, entendeu? Vai ficar na mídia, vai ficar uma coisa marcante mesmo. Vamos lá. Tchau, tchau.